Fala aí pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre como instalar programas utilizando uma distribuição Debian ou baseada no Debian tá então a gente vai entender como que funciona a instalação de pacotes esse é um vídeo complementar da nossa série de iniciantes Linux se você não viu os outros vídeos procurem no meu canal do YouTube que vai ter toda a playlist certinho fechou mas antes de começar esse vídeo participe também das nossas redes sociais principalmente do Instagram onde eu tô produzindo conteúdo diário mostrando aí a minha rotina as coisas que eu estou estudando compartilhando conhecimento nos stories nas postagens do feed então participa que tem uma galera bem bacana já me seguindo bom basicamente no Linux nós temos algumas formas de instalar pacotes as principais são utilizando o repositório oficial da distribuição que no caso vai ser o apt utilizando um pacote externo como se fosse um exe do Windows ou utilizando o source code que é o código fonte então você vai pegar o troço lá em Python ou em C ou qualquer linguagem que for escrita e você vai utilizar o próprio código fonte para instalar tá então não vem o instalador bonitinho prontinho já com toda a lógica de instalação você tem que fazer tudo manual então essas são as três formas nós vamos aprender as duas primeiras que são as duas mais fáceis mas se você quiser aprender a compilar um source code eu vou deixar um vídeo passando aqui em cima que você vai poder clicar e dar uma olhada e aprender esse conteúdo também basicamente na questão da instalação de pacotes pelo repositório o Linux ele sempre tem um repositório de programas a qual nós podemos nos conectar para baixar esses programas tá é assim que funciona basicamente a instalação então o Demer ele vai ter um servidor com todos os pacotes lá Firefox LibreOffice Gimp qualquer programa o nosso equipamento após a gente rodar um comando específico ele vai buscar no servidor o pacote e vai trazer de volta e vai instalar ou nós podemos também baixar diretamente do site um ponto deb que seria a mesma coisa que um ponto exe e a gente instala manualmente então nós vamos ver esses dois processos entender o básico da instalação de pacotes para que você possa começar a desenvolver os seus conhecimentos no Linux tá bom então corta para o vídeo aí bom pessoal então vamos ver na prática como que funciona a questão dos repositórios instalação de pacotes no Debian tá primeira coisa você pode abrir um terminal no seu equipamento e logar como root utilizando o comando sudo espaço sul ou su espaço root se você não sabe o que esses comandos fazem eu vou deixar um card passando aqui em cima que você pode clicar e dar uma olhadinha nesse vídeo fechou então é o seguinte todos os repositórios do debian são definidos em um arquivo barra tc barra pt barra sources ponto list então vamos dar uma olhadinha aqui barra pt barra sources ponto list você pode ver que ele tem uma nomenclatura um pouco estranha que eu vou explicar um pouquinho aqui mais pra frente mas aqui tá o repositório ó esse aqui é um endereço que pode ser acessado na web se você der um conto que a gente consegue abrir um navegador ó e aquele é um repositório do próprio debian por onde a gente pode baixar os nossos pacotes tá é aqui ele tá somente no stretch updates então ele tá somente recebendo atualizações a gente não pode instalar pacotes se eu der uma pt instalar o vim ele não encontra o pacote vim que é o editor de texto porque porque eu não tenho repositório configurado o repositório que aponta para onde o vim tá para poder baixar esse pacote então eu preciso primeiro corrigir o meu ap o meu sources ponto list tá isso pode ser feito por meio de um um generator tá por exemplo como eu faço tá você pode fazer esse manual mas eu não não lembro de cabeça como faz então que eu faço eu coloque ó é debian a sources a ponto list e aí tem um site aqui que é o debgen eu vou deixar aqui na descrição se você quiser dar uma olhada que ele gera o sources ponto list correto então olha só eu vou colocar aqui para ele colocar o source o source é o repositório que vai ter o source code que é o código fonte não vai ser o executável.deb vai ser o source mesmo se eu quiser né obviamente o contrib ele é o repositório que vai ter pacotes que são open source mas que utilizam talvez alguma coisa que é não free então é um meio termo o non free são pacotes que não são free obviamente né que são pacotes do tipo driver da invidia que é código fechado então ele é um non free security são os updates de segurança updates são somente updates e os backport são por exemplo pacotes da minha próxima distribuição então se eu tô no stretch a próxima seria o testing lá que é o jesse se eu não me engano então eu posso buscar pacotes do jesse também tá eu vou selecionar todos eles e aqui eu vou pegar o stretch então que a minha distribuição e eu não vou pegar o mais rápido eu vou selecionar que o do brasil manualmente tá e eu desço aqui o scroll e clico em generate ele vai gerar que o source ponto list pronto ó eu vou clicar aqui dentro control a control c e agora só preciso criar um novo sources ponto list list então o que que eu vou fazer eu vou primeiro entrar dentro desse diretório com se comando cd você pode ver que tá aqui meu source ponto list tá eu vou criar um backup eu vou dar um cp source ponto list sources ponto list ponto bkp tá se eu der um cat no sources ponto list ponto bkp tá tá aqui o meu backup então agora eu vou deletar esse arquivo e eu só tenho mais o backup que tá aqui e eu vou criar um novo arquivo vou dar um ano sources ponto list e vou colar aqui então tá aqui o meu repositório configurado você pode ver que ele tá no ftp.br ou seja o repositório que tá aqui no brasil tá vamos entender um pouquinho dessa nomenclatura primeiro eu tenho aqui o deb significa que são os pacotes ponto deve que são os executáveis tá o deb src src de source então eu posso baixar também o source code dele não somente o ponto deb que é o executado aqui eu tenho um repositório depois eu tenho a distribuição então pode ser o stable que é o stretch eu poderia escrever stretch também poderia ser o jazz que é o teste então são nomenclaturas do próprio deb e depois eu tenho os pacotes pacotes que eu quero o bem são os pacotes totalmente open source que o devem já homologou e tal tá no repositório principal o contrib são aqueles pacotes mais ou menos não fui mais ou menos free então é tipo free mas que utiliza alguma coisa do não free e o não free são de fato tudo que não é open source digamos assim que não é código aberto que driver da nvidia então vai tá aqui no non free tá você pode ver que aqui embaixo também tem os os updates updates e os backportes então eu vou salvar com o control x s enter tá se eu der um cat no source ponto list ele mudou ó então vamos procurar o vim agora a pt search vim tá vou dar uma pt install vim eu não tenho esse pacote ainda porque mas eu utilizei os repositórios matheus como é que eu não tenho esse pacote disponível porque você precisa dar um apt update para atualizar o cache do apt o apt o instalador de programas é do deb tá pra utilizar o repositório então apt update ele vai fazer atualização então vai sincronizar com esses repositórios ó os repositórios do brasil e depois que ele sincronizar eu vou ter a lista de pacotes disponível do que que eu tenho no repositório e o que que eu posso instalar o que que eu não posso instalar então depois de sincronizar aqui ó eu vou rodar um apt search vim ó agora ele achou um monte vamos dar um apt instalar o vim vamos ver o que acontece olha só encontrou o vim agora vamos tentar instalar vou dar um yes aqui ó progress terminou de instalar então sempre que você atualiza o sources.list você precisa rodar um apt update depois e para você instalar um pacote remoto desse repositório oficial que você acabou de configurar você utiliza o apt install então essa é a primeira forma de instalar pacotes é só dar um apt install e o nome do programa por exemplo o bs traus studio que é pra gravar vídeos né você dá um yes ali ele começa a baixar todas as dependências que são essas libis aqui depois ele baixa o pacote normal você pode ver que todos eles são arquivos.deb tá e no final ele começa a rodar um dpkg aqui que instala todos os pacotes são se você der uma olhada aqui possivelmente aqui em algum lugar a gente tem o bb o bs ó ó tá aqui para gravar vídeo qualquer outra forma da gente instalar pacotes matheus a gente pode baixar o ponto deve direto eu vou dar um exemplo aqui utilizando o drop box se você vem aqui em drop box tá você só o site drop box e eu tenho aqui baixar no baixar a gente tem algumas opções você tem aqui a opção do fedora o código fonte aquela coisa que a gente falou anteriormente e tem o dubunto que é um ponto deb porque a gente poderia instalar o dubunto o deb o ubuntu é baseado no deb então ambos entendem o formato de pacote ponto deb então poderia baixar aqui no 64 bits tá só que eu já tenho baixado então vou baixar novamente esse arquivo tá lá no download está ls ó tá aqui o pacote do drop box então ele vem na extensão ponto deb a extensão ponto deb é como se fosse um ponto exe do windows é o executável do linux para instalar esse pacote externo não pelo repositório oficial eu posso dar um dpkg menos i no arquivo drop box tá opa dpkg menos i de install ele vai começar a instalar o que pode acontecer da esse tipo de problema aqui ó problemas com dependências impedem a configuração do drop box eu preciso instalar a lib pango antes porque o dpkg ele não sabe resolver dependências o apt sabe o dpkg não eu poderia usar o gdeb que é um outro assunto pode dar um outro vídeo aí se você quiser pesquisar gdeb ele também resolve dependências o que que eu posso fazer quando eu instalo e ele não consegue instalar uma dependência ele fica digamos em um cache de pacotes quebrados para resolver isso automaticamente eu posso pedir ajuda para o apt então eu uso o apt menos f install o menos f é de fix broken ou seja resolver os pacotes que estão quebrados que é o caso do drop box e o que ele sugere para mim ó encontrei uma tal de lib pango aqui no repositório oficial tu quer realmente instalar quero do um yes aqui ele termina de instalar e já emenda que a configuração do drop box embaixo então o drop box terminou de instalar se eu procurar aqui internet eu tenho aqui o drop box no ok tal e começa a fazer o download então essas são as duas formas de você fazer é a instalação de pacotes no deb primeiro utilizando o repositório oficial pelo apt onde você configura pelo sources ponto list ou baixando o pacote externo usando dpkg para instalar tá essas são as duas formas de instalar programas você pode também instalar pela interface gráfica ou compilar o source code se você não sabe como fazer isso eu vou deixar um vídeo passando no card que em cima você pode clicar e estudar um pouco mais sobre isso tá bom eu espero que você tenha gostado desse vídeo esse vídeo foi simplesmente para dar uma iniciação nessa parte de instalação de pacotes a gente pode fazer do fedora se vocês quiserem também ou de alguma outra distribuição comenta aí o que vocês querem nessa série de vídeos sobre iniciantes tá bom é isso aí um grande abraço e valeu